Roberto Johnson veio morar lá na mangueira e ficou um mês E se o Blue se encontrou com samba foi daquela vez E aqueles pretos lá de rios diferentes quiseram cantar E numa roda de pagode não pagou-se pra improvisar A molecada não pedia nada, Elisabeth e a nega do Cruz Aperta o rec do cassete e grava o Rio Mississippi Blue O preto velho nem chegou já foi dançando com sua mulher Um outro veio lá de dentro da cozinha tocando colher São as Américas fazendo um outro tipo de conexão E se presente a mama África presente ali no barracão A melodia era uma trovoada, trabalhou de oitocentos vudus E foi macumba na encruzilhada Rio Mississippi Blues E um fazendo e desfazendo, outro dizendo isso você não faz E aquela gente funcionava a guardente e o candeeira gás Era o lamento do escravizado lá dos campos de algodão E do daqui vivendo livre e abandonado essa escravidão Tia morena toda emocionada Cantava choro, jambos e ludus E foi pandeira e foi guitarra e deu no Rio Mississippi Blue Enquanto o Johnson descola a cara sofrida, baby please don't go Zé risadinha já emenda, ô mulata se você não vai eu vou E acontece o que sucede quando o black junta com o neguinho E o americano se satura da guitarra e segura o cavaquinho E aquele morro era vida só E aquela era favela de luz E foi para lá na beira do mar o Rio Mississippi Blue E o que sucede quando o black junta com 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 Aperta o Johnson, vem morar lá na mangueira e ficou o mês E se o Bruno se encontrou com o samba, foi daquela vez E aqueles pretos lá de rios diferentes quiseram cantar E numa roda de pagode, num pagode pra improvisar A molecada não perdia nada, Elisabeth e a nega do Cruz Aperta o rec do cassete, grava o rio nesse zip blues E um fazende, desfazende, outro dizendo isso você não faz E aquela gente funcionava, aguardente, candeeira, gás E acontece o que sucede quando o black junta com o neguinho O americano se satura da guitarra e segura o cavaquinho E aquele morro era a vida só E aquela era a favela de luz E foi parar lá na beira do mar, o rio Mississipi Blues E blues